Fala rapaziada da Segurança Privada, Rogério Ribeiro na área, estou terminando o curso de Gestão de Segurança Privada, falta apenas uma matéria, estou vigilante desde 2012, tenho praticamente todas as extensões, trabalhei em diversos lugares e etc. Quero falar um assunto rapidamente aqui, retornando aí a publicação de vídeos. Sobre o porquê que a área da segurança privada não melhora como gostaríamos, como muitos gostariam que fosse. Porque tem pessoas na área que realmente trazem descrédito à nossa profissão, isso é ruim e tal, mas são profissionais, se é que pode dizer profissionais, são pessoas específicas. Que não trabalham com o profissionalismo que é necessário. Porém eu quero trazer um assunto rapidamente aqui, esse vídeo para não ficar longo. Por que que as empresas não valorizam aqueles vigilantes, não todas as empresas, mas boa parte delas. Aquele vigilante que se empenha em estudar, em estar sempre se aperfeiçoando, seja em curso, faculdade, treinamento tático, operacional. Tem muitas empresas, como outro dia eu vi uma certa live onde um dono de uma escola estava dizendo, que entre os vigilantes, é bem visto o vigilante que vai por esse caminho. Que é o cara que está sempre se aperfeiçoando, que leva o trabalho a sério. E por outro lado, tem o vigilante que entra no trabalho, espera passar as horas, vai embora e finge que faz tudo, a empresa finge que está tudo bem, enfim. Não é todas as empresas, obviamente. E esses vigilantes que são mais empenhados não são muito bem vistos pelas empresas. Por que? Porque é o cara que está sempre querendo melhorar, está sempre querendo aperfeiçoar, que não se conforma, por exemplo, em você trabalhar em um lugar onde eles, teoricamente, exigem muitos procedimentos de segurança. E você vai fazer uma ronda pelo condomínio, por exemplo, e você encontra um buraco na cerca onde passa um elefante, passa praticamente um avião. E aí você vai procurar saber a respeito, é um buraco que já está lá faz tempo, compromete totalmente a segurança. E se você insistir muito no assunto, você é taxado como o cara chato, o cara que importuna e etc. Então existe uma preocupação de aparência sobre a segurança privada, como a gente por aqui sempre fala, que é a aparência para inglês ver, só para ficar bonito na aparência, mas que de fato não tem os procedimentos adequados de segurança. Porque uma coisa é você ter um vigilante em pé em determinado lugar, e outra coisa é você ter um vigilante que está atento ao trabalho dele o tempo todo. É uma diferença imensa. E por que tem muitas empresas que, por exemplo, valorizam extremamente o policial militar fazendo um trabalho, um bico, etc. e tal, e menosprezam o vigilante? Eu não estou dizendo que a gente é polícia, que a gente é igual polícia, etc. e tal. Mas em termos de capacitação, por que as empresas não investem em capacitação dos vigilantes? O policial militar é um agente de segurança público. O vigilante é um agente de segurança patrimonial. é considerado uma força adicional de segurança pela legislação. E esse é o caminho para a gente ir se fundamentando e desenvolvendo as coisas relativas à nossa área. É o que a legislação diz, é o que está escrito na Lei 7.102, as coisas concernentes às questões jurídicas que um profissional de segurança privada deve saber. Então, a gente resumir o treinamento de um vigilante, a obrigatoriedade da reciclagem que se resume a cada dois anos, em algo muito superficial. Não estou menosprezando a reciclagem. Ela é muito importante. Mas, a questão é, por que as empresas, quando, por exemplo, colocam um inspetor, um supervisor, eu já vi isso acontecer e infelizmente não foram poucas vezes. Na hora de selecionar um inspetor ou um supervisor, não contratam o mais capacitado dentro da própria empresa. Porque eu, por exemplo, já trabalhei em empresa em que já havia vigilantes formados em gestão de segurança privada. São pessoas que já estavam na área há vários anos, com um cabedal de experiência aí muito bom, com a parte teórica muito boa também. E essas pessoas não foram nem informadas da abertura de um cargo de inspetor ou supervisor. Porque a administração dessa determinada empresa contratou alguém, tipo o cara crachá, né? Olhou na cara, gostou? Contratou. E nessa época contrataram uma pessoa que tinha menos de um ano de formação em segurança privada, ensino médio, apenas. Não estou menosprejando quem tem ensino médio, só estou apenas dizendo que existiam pessoas mais capacitadas. E que a pessoa agradava, assim, era agradável para a direção. Com coisas subjetivas, né? Não é coisas que são fatos, né? Porque quando você questionava essa pessoa, por exemplo, a respeito de qualquer assunto relativo ao trabalho dela, que ela ia levar algum documento, etc. Ela nunca sabia nada sobre nada. Ela levava porque alguém mandou e, enfim. Então, a gente vê que as empresas são muito responsáveis por a segurança privada não estar no nível que deveria estar. E aí, por aí, se a gente prolongar mais, a gente chega, por exemplo, na condição de de demonstrar ao mercado a importância da segurança privada. Eu nunca trabalhei nessa área, mas quando eu vejo, por exemplo, a gente vê externamente, né? Porque você chega, de certa forma, a uma certa conclusão. Tem um versículo na Bíblia que fala, assim, que até a criança se dá a conhecer pelo seu próprio procedimento. Então, o que as pessoas fazem demonstram aquilo que a gente não vê, né? Um exemplo, quando você vê a empresa cada vez mais oferecendo, em vez de vigilante, oferece vigia e muitos precisam trabalhar, tem que se submeter, né? A esses cargos. Não estou menosprezando vigia, mas faz o mesmo trabalho do vigilante. A única diferença é que ganha menos. E uma empresa que, por um plano de segurança bem feito, necessitaria de um cinco vigilantes por turno, a empresa põe dois, é porque ela não sabe vender adequadamente o trabalho dela. Ela não sabe demonstrar o valor da segurança privada. E quando, por exemplo, um vigilante sai da empresa, como que qualquer um serve para pôr no lugar? Ah, basta ter o curso. sim, mas a empresa não acrescenta nenhum diferencial ao curso que o vigilante tem. E essas coisas que são o caminho para a gente melhorar a área da segurança privada. O vigilante, dentro do posto de trabalho dele, ele deveria, no mínimo, ter um treinamento pelo menos pago pela empresa, não precisa ser muitos disparos com a arma de fogo. Mas pelo menos uma quantidade mínima para manejar o equipamento de trabalho, que é a arma de fogo. Porque tem vigilantes que não têm a habilidade que deveria ter. Porque isso custa dinheiro. Então, uns é porque não têm dinheiro mesmo, outros é porque não têm a disposição, condições para fazer isso, porque na cidade dele às vezes não tem um lugar para fazer isso, etc e tal. E o vigilante, dentro do posto de trabalho, ele tinha que conhecer na prática, no dia a dia, o mínimo sobre legislação. Ah, na escola ensina. É, mas é geral. Ela não é específica. e não se aprofunda tanto. É uma coisa muito mais fundamental, assim, não se aprofunda. Porque o diferencial para as empresas é o próprio colaborador, é o vigilante que está lá no posto de serviço. A empresa pega o serviço, mas quem faz o trabalho é o vigilante. então achar que qualquer um serve para pôr em qualquer posto é no mínimo simplório, né? Para não ser deselegante, é no mínimo simplório. Então, a gente vai sempre nesse ciclo vicioso aí. As empresas pegam o posto de serviço, acham que qualquer um serve, qualquer um faz o serviço, não sabe no dia a dia lidar com as diferenças entre as pessoas, não sabe promover uma cultura de sociabilidade entre os colaboradores, porque existem diferenças inúmeras, mas tem que haver o respeito sempre. Então, por agora é isso, mas é um assunto aí para a gente pensar, de repente uma hora é possível desdobrar isso em várias partes para a gente poder conhecer melhor essas questões que são realmente assuntos para a gente trazer a conversação, né? Porque enquanto a gente simplesmente ignora no dia a dia essas realidades, as coisas vão ficando como que está. E a gente vê a área da segurança privada sem as melhorias no nível que é necessário, né? Lembrando sempre que o risco da profissão é inerente ao risco de qualquer profissional de segurança, seja um policial militar, seja um policial civil, um policial federal. A única diferença é que a gente não se expõe tanto ao risco quanto a área da segurança pública, porque eles vão atrás das condições e a gente só fica no posto. Mas o mesmo ladrão que rouba o posto de trabalho onde você está é o mesmo ladrão que a polícia prende. Entendeu? Não é diferente. O ladrão que vai lá no seu posto de serviço não é um Zezinho ali que rouba a bicicleta e o ladrão que a polícia prende é o ladrão de banco. Se você trabalha no banco é o mesmo ladrão. Entendeu? Você trabalha em qualquer empresa que tem produtos de muito valor e acontece alguma coisa é os mesmos ladrões que vão assaltar o lugar onde você trabalha e que a polícia prende. Então a gente tem trazer muito mais seriedade à área da segurança para o bem de todos nós. Certo? Força e honra!